Ação! Cruzeiro, quando der o galo, treme! Corre pra cá! É a Maria mesmo! O vagabundo da Maria é da vagabunda ainda! Filma, filma, filma! Cruzeiro, quando der o galo, treme! Ótima! Aprovado! Apoio do Cruzeiro! E todo respeito a isso! Cruzeiro treme quando pega o galo! Aprovado! Na hora que eles veem isso aqui, eles tremem! Mais uma vez treverem, é mais uma parte que eu vou botar em cima deles! Aprovado! Vem, é o próximo! Rocha, treme! Treme muito! Aqui dentro não tem como! Infelicidade deles, a gente não ganhou no nosso salão de festa, né? Tá aprovado! Eu tiro a torreira e não faço nada! O time tá tremendo, velho! Isso é um lixo! Você não tá cantando, velho! Ótima! Aprovado! Com um apavoramento geral! Eles têm muito medo do Atlético? Treme! Mesmo? É duro falar isso pra você! Eu já tinha medo, mas tem medo! Mesmo? Tá aprovado! Todos aprovados! Tchau!